Graças a Deus, gente, juntos novamente para mais uma oração da meia-noite. Tivemos um problema no WhatsApp novamente e também no canal, mas graças a Deus foi rapidamente solucionado e vamos em perseverança nessa semana do Salmo 23. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no Salmo 23, eu já tenho aqui o meu copo com água, peço que você prepare o seu para esse momento de oração e que sobre a Bíblia você coloque as peças de roupa, fotografias, o pedido de exames, a caixa do medicamento, chave do comércio, tudo que representa a sua luta, o currículo, carteira de trabalho, essa carta de cobrança, tudo que representa a tua luta, coloque aí sobre a Bíblia. Nós vamos orar juntos o Salmo 23 e a unção deste Salmo vai se fazer presente na sua vida, nesse culto da terça-feira, nós falávamos sobre a reação diante das lutas e dos problemas. Diante de uma determinada luta, há dois caminhos. Ou nós podemos nos desanimar, lamentar, tentar entender um porquê daquela luta ou daquela situação, podemos culpar as pessoas, podemos culpar a Deus, podemos nos sentir desamparados e nos acomodarmos na fé. É um caminho. E o outro caminho é continuar firme nas promessas de Deus, sabendo aquilo que está escrito, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É ter no coração a certeza de que Deus está no controle de tudo. E ainda que eu não entenda o porquê de determinadas lutas e situações, eu confiar que o meu Deus, ele não me desampara. Daniel passou por um momento de luta. Você lembra quando Daniel foi parar na cova dos leões? Você que conhece um pouco da Bíblia, e até talvez quem não tenha muito hábito de ler a Bíblia, conhece a história de Daniel na cova dos leões. Ele foi parar na cova dos leões por inveja. E ele servia a Deus. E mesmo sem ele entender, o rei assinou o decreto que prejudicaria Daniel se ele continuasse perseverando e orando. Mas em nenhum momento, Daniel questionou a Deus, dizendo assim, poxa Senhor, por que o Senhor permitiu que o rei assinasse o decreto? Agora se eu orar, se eu buscar ao Senhor como é o meu hábito, o meu costume e a minha perseverança, eu vou ser lançado na cova dos leões. Ele podia ter dito, o Senhor podia ter impedido o rei de assinar, mas o Senhor deixou ele assinar. Por que o Senhor fez isso comigo? Ele podia questionar, ele podia se entristecer. Mas o que Daniel fez diante daquela situação adversa? A palavra diz que ele continuou na mesma perseverança, buscando a Deus da mesma maneira, ainda que o decreto do rei dissesse que ninguém podia orar a Deus algum, ou fazer qualquer petição a Deus ou a homem algum, se não ao rei. Mas ele partiu para cima do problema. É o que nós temos que fazer, mesmo sem entender, Senhor, eu não sei o porquê dessa luta, eu não sei porquê essa situação veio, porquê o Senhor permitiu, porquê que isso se levantou, eu só sei de uma coisa, o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor me ama, o Senhor me lavou com o teu sangue naquela cruz, o Senhor me escolheu, e as tuas promessas estão de pé na minha vida, e eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou jogar a toalha, mas eu vou confiar no Senhor, mesmo sem entender o porquê de tudo isso, eu vou continuar na minha perseverança, eu vou continuar te buscando, eu vou continuar crendo, nas madrugadas orando, jejuando, fazendo a minha parte, te buscando, me derramando diante do teu altar, fazendo as minhas campanhas, quando a pessoa reage dessa maneira, ao mover grande, Daniel saiu da cova dos leões sem nenhum arranhão, diz a palavra, e após sair da cova dos leões, ele foi próspero, o rei o colocou, acima de todos os demais presidentes, os que tinham acusado Daniel, os invejosos, sucumbiram, o mal se levanta para cair, quem se levantou contra você, o mal que te desejaram, o mal que fizeram contra a sua vida, vai voltar para eles, e não é que você vai desejar isso não, isso é a lei, plantou, colheu, o mal que eles te desejaram, sabe o que vai acontecer? Deus vai te blindar, isso vai bater em você, e não vai te derrubar, isso vai bater e vai voltar contra eles, porque Deus é a tua proteção, ele disse, eu sou o teu escudo, ele falou a Abraão, eu sou amigo dos teus amigos Abraão, abençoarei os que te abençoarem, serei inimigo dos teus inimigos, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, eu sou o teu escudo, então creia nisso, esse mal que se levantou, vai voltar para onde veio, de quem veio, o inferno que se levantou vai cair, e o final dessa luta, é a tua vitória, eu estou sendo boca de Deus, para profetizar isso para você, e eu gostaria de te pedir, que após orarmos juntos, você compartilhe essa oração, com o máximo de pessoas que você puder, você vai escrever aqui abaixo, por favor, nos comentários, o seu nome, o nome das pessoas pelas quais você vai orar, e após escrever, os nomes, você vai profetizar, eu quero que você escreva, para testificar, o inferno que se levantou contra a minha vida, se levantou para cair, o inferno que se levantou contra a minha vida, se levantou para cair, porque é Deus que vai derrubar esse mal, se levantou para cair, do jeito que se levantou vai cair, da onde veio vai voltar, e para quem desejou vai voltar, e Deus vai mostrar, que Ele é Deus na tua vida, não baixe a guarda, não esmureça, não desacredite das promessas, que Deus tem para a sua vida, e eu quero pedir, enquanto as pessoas vão digitando, escrevendo, você que não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo, eu sou o Bispo Eric Reis, esse é o canal da oração, e eu quero trazer cobertura espiritual, sobre a sua vida, sabe isso daqui ó, você está coberto de oração, todos os dias, eu vou orar por você, ao meio dia, à meia noite, eu vou cobrir a sua vida de oração, e Deus vai cobrir a sua vida de poder, aqui, nós não falamos de religião, eu prego no ministério, há mais de 15 anos, eu não falo o nome, não é por nada, é porque o intuito aqui, é falar da palavra, e de Deus, eu não quero que você esteja preso, a denominação, e nem a religião, então você nunca vai me ver falando, fique na sua religião, fique na sua denominação, eu só quero que você ore comigo, e me permita trazer, essa cobertura espiritual, sobre a sua vida, para isso, é só você clicar aqui embaixo, do lado direito do vídeo, inscrever-se, aparece o sininho, clica no sininho, e aí vão abrir as abas todas, personalizadas, e nenhuma, você clica na primeira, todas, pronto, inscrever-se, sininho, e todas, não demora 5 segundos, é gratuito, e todas as vezes, que eu entrar aqui, o YouTube vai te avisar, gratuitamente, seu nome vai chegar a mim, e eu vou estar orando, todos os dias, por você, principalmente, para Deus te guardar, da inveja, do olho grande, da maldade, da falsidade, das setas, dos laços, e a bênção de Deus, estará sobre você, e você terá, grandes vitórias, tá bom gente, eu vou orar agora, o Salmo 23, e depois vamos determinar, portas abertas, cura, e libertação, e vamos beber da água, uma vez que ela vai ser consagrada, é momento de oração, vamos falar com Deus, Senhor Deus e Pai, que a unção deste Salmo, venha se cumprir Pai, na vida desta mulher, na vida deste homem, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar, em pastos verdejantes, leva-me para junto, das águas do descanso, e refrigera minha alma, por amor do Seu nome, e ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, mal nenhum, porque Tu, Senhor, estás comigo, o Senhor nos guia, Pai, nas Tuas veredas de justiça, que a unção deste Salmo, se cumpra, Senhor, o Senhor também diz, prepara-nos uma mesa, na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade, a misericórdia do Senhor, certamente, nos seguirão, todos os dias da nossa vida, e nós, Senhor, habitaremos, na Tua casa, para todos sempre, e aleluia, aleluia, Pai, meu Deus, que a unção deste Salmo, se materialize, e nesta semana do Salmo 23, esta unção de prosperidade, venha sobre todos os caminhos, Senhor, abre as portas, traz o escape, o livramento, envia os clientes, os contratos, os serviços, meu Pai, abençoe esse corretor, meu Deus, rural, urbano, meu Deus, os negócios, as negociações, os orçamentos, os contratos, os clientes, essa aposentadoria, essa causa na justiça, esse recebimento, desses valores altos, que não chegam, meu Pai, essa pessoa que tem quantias a receber na mão de pessoas que devem e não vinham pagando, mas que a Tua mão opere, e essa pessoa receba o que é dela, Pai, abre, Senhor, todas as portas, abre, Senhor, todos os caminhos, meu Deus, essa mãe, esse pai, essa esposa, meu Deus, esse filho, esse irmão, que pede pelo ente querido, que está encarcerado, oh, meu Deus, como Paulo e Silas clamaram, o Senhor trouxe aquele terremoto, que sacudiu os alicerces, daquela prisão, e se abriram todas as portas, meu Deus, coloca a Tua mão nessa petição do advogado, meu Deus, traz esse alvará de soltura, Senhor, abençoe, cada pedido, essa pessoa, meu Deus, que ora comigo com dores, enferma, desenganada pela medicina, essa pessoa, que a vida dela tem sido medicamentos, comprimidos, remédios, e mais remédios, antibióticos, meu Pai, tratamentos, radioterapia, fisioterapia, meu Deus, quimioterapia, Senhor, toca da cabeça, a planta dos pés, desfaz essa artrite, essa artrose, essa bulcite, as inflamações nos nervos, nos músculos, Senhor, toca no sangue, purificando, desfaz esse coágulo, esse ameorismo, essa artéria, obstruída, essa vem entupida, o inchaço no coração, essa diabetes, a cegueira, essa perda de movimento, a ferida que não cicatriza, essa hemorragia, essa endometriose, meu Deus, Senhor, os cálculos nos rins, o vírus, a bactéria, no estômago, no intestino, Senhor, meu Deus, não importa o nome da doença, o Senhor é o médico dos médicos, que todas as amarras, a depressão, a insônia, a ansiedade, essa crise de pânico, de ansiedade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, saia dessas vidas, saia dos caminhos, Senhor, eu estendo a minha mão, e eu profetizo a bênção do Salmo 23, a cura, e a libertação, para a vida deste homem, para a vida dessa mulher, para essa casa, meu Deus, cada objeto, cada documento, foto, tudo que essa pessoa colocou, sobre a Bíblia, juntamente, com estas águas, se tornem, pai, ungidas, consagradas, pelo poder do teu Espírito, e quando esta pessoa beber, dessa água, ela receba saúde, vida, libertação, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, diga amém, graças a Deus, bebamos juntos, dessa água, gente, lave a sua mão, com um pouco da água, rosto, cabeça, toca aí, nas partes do seu corpo, joelhos, pernas, coluna, a unção de Deus, ela está sobre a sua vida, nós vamos passar, uma madrugada de oração, de hora em hora, orando por você, determinando a unção, de Deus, na sua vida, não importa o horário, que você estiver orando, essa oração, não tem prazo de validade, a unção de Deus, vai te visitar, nessa madrugada, você que está assistindo, esse vídeo, pela manhã, você pode ter certeza, que a unção de Deus, já terá te visitado, e você vai ter testemunhos, para contar, fique na paz, não esquece, por favor, compartilhe essa oração, e não deixe de estar inscrito, aqui no canal, até a próxima.